Um relato forte. Ele pegava o alicate e quando elas falavam, titio, por favor, não faça isso com nós. Ele falava, olha o alicate, eu arranco os dedos de vocês agora. A mulher que prefere não mostrar o rosto, conta o que ouviu dos próprios netos de 6, 9 e 11 anos de idade, que eram abusados, torturados e ameaçados pelo padrasto. O caso só foi descoberto depois de uma tragédia. A filha dela e mãe das crianças foi queimada pelo companheiro na frente dos meninos. No hospital, o suspeito disse que a mulher foi vítima de um acidente doméstico com álcool. A família, que é do Pará, só soube que a Adriana Ferreira Rodrigues, de 30 anos, estava internada porque uma tia do suspeito avisou. Foi a tia dele que mandou a patroa dele vir na casa deles aí, pegar o meu número. Aí foi o que eu fui descobrir, a gente se reuniu lá, meus filhos fizeram uma vaquinha, porque nós viemos embora para cá. Nós nunca tínhamos vindo, nós não conhecemos ninguém. Foi a primeira vez que nós viemos para cá para essa cidade. A sogra já sabia do histórico violento do Genro e que ele tomava todo o dinheiro que a filha conseguia trabalhando em um restaurante. Mas a idosa diz que nunca desconfiou dos abusos contra as duas meninas e das torturas contra o neto. O caso veio à tona depois que essa conselheira tutelar tentou ajudar a família. Recebemos uma ligação de Macapá pedindo para que a gente fosse até as crianças verificar se estava tudo bem, porque eles estavam precisando de fundos para levar essas crianças para lá, visto que elas estavam só com a avózinha, que também tinha que dividir a atenção com o hospital para ficar com a filha lá no hospital. E essa tia só pediu esse apoio, não sabendo de nada da situação. A denúncia só chegou aqui à Delegacia da Mulher de Trindade na quinta-feira passada, dois meses da Adriana ter sido queimada pelo marido. O que era tratado como um acidente doméstico passou a ser investigado como um crime. No sábado, a polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que agora será indiciado pelo crime de feminicídio e também pelos abusos, torturas e ameaças contra os enteados. A história muda, porque infelizmente a mãe faleceu e agora ele vai responder por feminicídio consumado, maus tratos e estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, o último abuso contra as crianças ocorreu quando a mãe delas ainda estava internada na UTI. Na ausência da mãe, essas crianças que foram ouvidas por uma psicóloga separadamente nos relataram, relatos muito fortes, que enquanto esperavam a mãe voltar do hospital, elas eram abusadas sexualmente. As duas meninas, uma de nove e uma outra de seis anos. Mas segundo as investigações, esses abusos já ocorreriam há mais tempo? Elas informam que sim. E intensificaram na ausência da mãe. E quando a avó, a família do Pará, a avó veio para cuidar da mãe no hospital e durante também a ausência da avó no hospital, ele também abusava das meninas. No momento da prisão, a polícia encontrou drogas no bolso do padrasto que confirmou ser usuário, mas negou os crimes cometidos contra a mulher e os enteados. Depois de lutar pela vida, durante dois meses, a Adriana não resistiu. A morte foi confirmada na tarde de domingo. O corpo deve ser levado para a cidade natal da mulher, no Pará. As crianças estão acolhidas em um lar temporário e devem ficar sob a responsabilidade da avó. Justiça, quero justiça, mano. Justiça mesmo.